Fala aí galera, estamos aqui com o Zanetti, o Zanetti está no telefone, mas ele vai dar uma pausa. Como é que você faz para lidar com os dias difíceis, Zanetti? Os dias difíceis? Rapaz, eu peço sabedoria para Deus e tomo as decisões certas, tá ligado? Se não, não dá B.O., cara. E é, com calma, sem tomar atitudes com raiva, com a cabeça quente, tem que estrear a cabeça e depois tomar atitudes. E assim que você lida com os dias difíceis? Controlando a mente? Controlando a mente. Tá certo. Zanetti, valeu. É nóis que voa. Vai mandar a rima? Sem rima. Deixa eu perguntar para o Rubinho agora ou depois. Para o Rubinho ou depois, como tu lidas com os dias difíceis? Ué, os dias difíceis eu vim para a academia e vim fazer exercício, que é muito bom. Vim treinar conosco, bora. Só isso. E William, faz o que para lidar com os dias difíceis? Ah, a gente vai treinar primeiro, né, com a galera, que é o essencial da segunda-feira, e viver a vida, velho, de uma forma suave, tranquila, isso aí. Assim que vocês aliviam o dia difícil. O dia difícil tamo aí, né, treinando, para ficar um pouco mais difícil, sobe a carga. E é isso aí, mano. Nada como um dia após o outro. Beleza? Falou!